Muito bom dia, rapaziada! Mano, hoje eu vou dar uma voltinha com a minha Lamborghini. Mano, depois de muito tempo, tá ligado? Tá pega, meu parceiro! Que saudade que eu tava, mano! Juro! Mano, quando eu cheguei da Átrica, eu não andei no carro ainda. Quem andou foi o Renato e o Thiago. E hoje, mano, tô dando um rolezinho aqui com o carro. Mano, o Renato aqui tá com o GTR. Tchau, meu filho! Mano, pega esse rolê! Mano, eu e o Renato, na época, meu parceiro, só eram dois meninos sonhadores, meu parceiro! Olha esse rolezão que a gente tá dando hoje! Que isso? Que isso, hein, Renato? Que isso, mano? Tchau, meu parceiro! Que massa, velho! Olha esse rolê! Mano, rolê dos sonhos, rapaziada! Juro! Vocês tão sentindo essa vibe? Que eu e o Renato, mano, eram dois moleques que falaram assim Mano, vamos morar junto pra gravar uns vídeos pra internet? Tá ligado? É nessa vibe que vocês tem que ver esse vídeo, mano! Porque hoje eu tô de Lambo e ele tá com o GTR nervoso! Mano, você tá louco, meu parceiro! Sabe o que eu tenho pra falar pra vocês, rapaziada? Nunca desista dos seus sonhos! Manja! E sempre corre atrás do seu e pelo certo, tá ligado? Você e seu parceiro, mano, seu melhor amigo aí, olha pra cara dele e fala assim Mano, vamos pra cima? Vamos vencer? Vamos fazer o bagulho louco acontecer? É isso que vocês tem que fazer, mano! Você tem que ir pra cima! Tá pegando! Tá pegando! Sabe, rapaziadinha, antes de começar esse vídeozão pra vocês Eu quero apresentar o site da Blaze, mano! O site da Blaze é uma plataforma, mano, pra você jogar, se divertir Mano, você tá sem fazer nada, tá num tédio, você fala Mano, vamos jogar na Blaze, tá ligado? Pega um dinheiro que você não vai fazer nada com ele, mano Coloca aqui na Blaze, porque vai, meu amigo, que você ganha e faz a boa! Não vai com o intuito de ficar rico na Blaze, tá bom? Não vai pegar seu salário inteiro, colocar tudo, ficar milionário Esses bagulho aí, no fundo, não vira, meu parceiro Mas, mano, se você for com o intuito de jogar, se divertir, ficar com uma adrenalina É o melhor jogo, meu parceiro E lembrando, rapaziada, o site da Blaze é só pra maiores 18 anos E jogue com responsabilidade, você que é maior 18 Então, vamos lá, que eu já vou apresentar os jogos da Blaze pra vocês Tem o Crash, o Double, Mines, Dice, Plinko, Limbo E o novo jogo da Blaze é o Tower, tá bom, rapaziada? O Tower é muito massa! Por quê? Mano, você não pode pegar a caveirinha E sim pegar o diamantezinho Quanto mais diamantezinho você pegar Mais você vai multiplicar seu dinheiro Você pode parar quando você quiser Retirar seu dinheiro Vai lá pra banca Faz seu saque Mano, é deles, tá ligado? Então vem com nós Hoje eu vou jogar o modo Crash com vocês aqui Mano, na minha quantia Eu vou colocar mil reais Ai, vamos começar o jogo que tá começando Ixi, o rodato começou Na próxima Bora, rapaziadinha, mano! Estou aqui no modo Crash então E como funciona? Esse gráfico vai subindo E ele vai multiplicando o dinheiro cada vez que ele sobe Se ele crashar, eu perco o dinheiro que tá na quantia, demorou? Mano, vai, 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 vai 2.0, fiz o dobro, mano, ganhei 2.250 reais E logo em seguida já crashou, você viu? Se eu tivesse continuado, eu iria perder Mas não, mano, não perdi Então bora lá, vamos mais uma Rapidinho Mano, olha, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo Mano, tá multiplicando o meu dinheiro E vai, mais uma Vai, vou dobrar, vou dobrar 2.0, tirei Pronto 2.250 de novo Retirei meu dinheiro Tô com 4.400 da minha banca Esse aqui é o site da Blaze Ó, pode ver, mano, crashou Então, mano, você sempre tem que retirar seu dinheiro Antes do jogo crashar Senão você perde, tá bom, meu parceiro? E lembrando vocês que os novos jogadores Usando o meu código Leo2022 Vai ter um bônus De até 1.000 reais e 40 rodadas grátis Tá bom, rapaziada? E também lembrando vocês que o site da Blaze Tá com suporte 20 controlados por dia 7 dias a semana, meu parceiro Então não tem erro, demorou? Depois que você cria sua conta Você vai vir aqui em depositar Mano, recomendo O modo Pix Porque já cai na hora É bem mais fácil Mas também tem transferência bancária PicPay E tudo mais, demorou? Use o Pix Que já cai o dinheiro na sua conta na hora E você já começa a jogar É isso, mano Esse aqui é o site da Blaze Vem com nóis Mano do céu Tá parando por quê, gente? Que louco, mano Essa voltinha de lama Mano do céu Paramos aqui Mano Que louco esse rolê, meu parceiro Juro? Ai Meu Deus Que rolê, meu parceiro? Comecei até ouvindo aqui Tava com vontade de andar Rapaziada Rapaziadinha Paramos aqui agora Mano Olha só essa cena Eu nem tinha visto quem tava com o Dodge Era você, Jota? Seu traidor É Mano, de verdade mesmo Eu não ia dar esse rolezinho agora Renato tava saindo Ele falou Mano, vamos dar uma voltinha com os caras Não, não te amei não Chamou? Não, não te amei Chamou pra fazer maldade? Não, você falou assim Eu posso ir junto, é diferente Ah, é verdade Ele tava saindo e eu falei Eu posso com você? Renato me chamou Não te amei não Renato, sua sinceridade Eu só queria dar uma voltinha Mas ele falou que tava saindo Ele falou Ah, você quer sair? Eu achei que você ia dar uma voltinha Eu não me seguia até aqui Não, eu tava saindo com você Não, não Não, não Eu pensei que tava até aí você Tá saindo eu e o Jota, irmão Mais ninguém Aí um carro tá me seguindo Eu tô brincando Eu te chamei sim E você viu o Miguel dele? Renato, o Miguel dele Me ajudou a tirar meu carro Você viu? É Rapaziada Depois que eu voltei da África Eu não dei nenhuma voltinha E meu carro ficou no tempo esse dia Olha só como que o bicho tá, mano Dá até dó Meu parceiro Mano, olha isso Eu vou sair com ele agora Eu vou lavar Mano, ó Sai, sai Sai, sai Mano, tá muito no tempo Tô com dó do carro demais Só que eu tô louco pra dar uma volta Ele ficou ali naquela parte da grama Olha aqui, mano Tudo sujo Mano, depois eu vou lavar ele Pra deixar o bicho nos trinques Brilhando Ó, ele pegou chuva Esse dia em Londrina Tava chovendo pra caramba Não parou de chover um dia Hoje que fez sol Hoje tá um dia bom pra gravar vídeo, né? Mano, hoje sabadão, rapaziada Não, hoje tá um dia lindo Esse dia aqui em Londrina, rapaziada Tava um frio Mais um tempo de chuva Mano, olha o tempo de jeito que tava ontem Está um frio Aqui em Londrina Que vocês não fazem ideia, meu parceiro Mano, de verdade mesmo Deve estar uns 12, 13 graus Por aí E a ponta do meu nariz Tá gelada, tá ligado? Mano, vocês viram? O céu tava cinza, velho Agora Tá tudo muito lindo E, mano, vou fazer um mega videoclipzão Pra vocês Desses carros aqui Porque esse aqui tá Pique Velas Furiosos Meu parceiro Se liga Em 3, 2, 1 Se liga nesse mega videoclipzão Bora, rapaziada Chama, meu parceiro Que mega videoclipzão massa Vamos dar uma vortinha agora Mano do céu Que isso Mano, bora nessa Nossa, mano Esse carro aqui é... Esse carro aqui é extraordinário, meu parceiro Mano, olha a aceleração desse carro Mano, que isso Que isso Que isso Que essa tudo, minha droga Mano do céu Do céu Que vontade que eu tava dentro desse carro Mano, olha essa cena, velho Mano, olha essa cena, velho Mano, você tá doido? Esqueça tudo, minha tropa Mano, chegamos aqui na empresa do Coronado Developamentos Mas, sim, mano Mano, já saímos lá da empresa do Coronado O Renato deixou o GTR lá Mano, vamos acelerar agora Tenho certeza que o Renato vai sair e acelerar É que tá doido, meu parceiro É que tá doido, meu parceiro Eu vi esse rolê hoje aqui, rapaziada Com um olhar, tipo Que a gente venceu na vida, tá ligado? Tipo Eu, meu parceiro Tá ligado? O Coronado também tá aí Tipo O Coronado começou depois da gente Virou meu amigo, meu brother, tá ligado? E hoje também tá com o áudio dele novo ali atrás, ó Tipo Todo mundo vencendo, tá ligado? Tá pega, Renato Nossa, mano Essa Lamborghini V10 é muito massa a sondela, velho Você tá doido, velho Eu fico de cara toda vez que eu ando Você para com isso, Renato? Não faz Não Mano, por que eu sei? Por que eu sei? Eu conheço a peça Não Mano, por que eu sei? Por que eu te conheço? Eu sabia que você ia... Eu sabia que você ia dar uma cutucada Mano, que rolê Olha o Coronado Caud dele ali Chama, meu parceiro Que isso? Ó Ai, mano Que massa, velho Sério Tipo Fico feliz, mano Por mim ter conquistado meus bagulhos e minhas paradas E fico mais feliz ainda, mano Meus amigos ter conquistado os bagulhos dele também, tá ligado? Nossa Ó Você tá louco, meu parceiro? Mano Mano, você tá louco, velho Olha Rapaziadinha, cheguei aqui em casa Mano, que rolêzinho massa, velho Você tá doido, foi incrível Vamos lá um do Renato aí Agora o que eu vou fazer, mano Eu vou lavar o meu carro Tá precisando, mano Jogar uma aguinha, tá ligado? Ficou muito tempo parado Fiquei muito tempo viajando também Renato, a gente tá aprontando Mano, olha o que o Renato tá fazendo, velho Tá pegando, mano Tá pegando, mano Isso aí não é nebrina não, isso aí é fumaça de narguila Muito boa noite, rapaziadinha Mano, a gente veio dar outro rolezinho agora de noite Mano, tô abastecendo aqui a Lamborghini Mano do céu Vou completar ela de pódio aqui, rapaziada Vamos ver quanto que vai dar Mano, agora o rolezinho vai ser diferente Que agora é de noite, meu parceiro Porque não tá de dia, tá de noite É, agora tá mais legal, mano Olha isso aqui, que massa, meu parceiro Mano, vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui, mano Vou encher de pódio e tá quase na reserva, tá ligado? Já tá na reserva, na verdade Meu Deus do céu Mano, quanto que você acha que vai dar de pódio? Vou encher o tanque Vou encher? Mas tá vazio? Tá, tá tipo aparecendo o bagulho pra... 420 420? Quem então? Mano, eu não sei Mano, olha que bagulho massa, velho, de noite Com as luzes ligadas Meu parceiro, o que você acha que vai dar de pódio aí? Enchendo tudo Caranga Mano, já tá em... 250 reais, rapaziada Eu acho que 420 420? Que valor você acha que dá? Mano, eu acho que dá uns 450 Se você acertar, eu te dou 100 Se eu acertar, você vai dar 100? Não Oxe Pode dar uns 450 395? 370, não vai chegar no papel Vai, vai Eu acho que vai Tô sentindo o cheiro Não dá Mano, vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui Você tá doido, mano Tava no limite esse negócio Não sei nem como que eu cheguei aqui no poço 370 380 Já vai dar 400, então Já perdeu, já Eu acho que vai dar 450 Você vai me dever 100 reais Vamos ver Tá, pega Não para 450, já passou Tá, pega Para, meu filho Tá doido Ah, 500, já foi parado Deu Obrigado, hein Nós estamos juntos Se vocês quiserem que um dia eu grave um vídeo enchendo o tanque De verdade Até Até derramar a gasolina pra fora Eu faço Mas, mano Então já deu, velho E ainda tinha mais pra colocar Você chuta quanto que dá um tanque inteiro da Lamborghini? Deixa aí nos comentários, demorou? E um dia eu vou fazer um vídeo exclusivo abastecendo ela E vamos ver quanto que vai dar Vamos pro rolezinho? Tá bom, então Vamos Vamos comer alguma coisa? Vamos A gente já tá comendo, tá gostoso? Uhum Vamos pagar aqui Ah, rapaziada Paguei aqui Obrigado Mano, olha aqui Quanto que deu R$508 E olha que nem foi todo o tanque cheio Mano, e a gente veio e falou Veio e tava fechando Valeu, já Fica com Deus Mano, a gente foi os últimos clientes Apagou Tá pega Acabou Apagou o posto Como é que eu tô de flash? Como é que eu tô de flash? Esqueça tudo, minha tropa Vamos dar uma vartinha Com o bicho Você tá maluco, velho Nossa, tô maluco Ó Chama, meu parceiro Esse tanque nunca ficou tão cheio na vida dele, ó Encheu até a boca aí no ponteiro ou não? Ah, mano Você ajudava pra subir mais? Mano, eu ajudava pra subir mais um pouquinho, mas tá Mano, eu encheu tudo Mas eu acho Esse golinho que falta é mais R$100 É Aham Eu também acho Mano, vamos nessa Mano, então bora Vamos dar uma vartinha De noite Mano, porque de noite, meu parceiro É uma legal Se um dia vocês quiserem que eu dou uma voltinha Em todas as baladas de Londrina Ou que eu vou pra balada de Lamborghini Vocês já deixam muito no comentário Que eu tô querendo fazer isso amanhã Mano, começou? É Hoje eu acho que eu não vou sair pra balada não Vou dar um treco um pouquinho Amigo, esse cara tá bom, meu parceiro Tá, mano? Tá, mano É uma louca, é uma louca Alguém dos prédios deve ter visto o que vai passar aí e chamar a atenção o que vai passar aí. Olha, vamos ver lá. É uma rotina por uma vinda. Olha, vira a turno que tá lá, né, com a parceria. A turno, a turno. Nossa! Nossa! Vai lá no dirt, mano! Que isso? Ah, pega! Nossa senhora! Calma! Reduzidora! Ave Maria! Mano do céu! Não! Vai parar tudo, meu parceiro! Rapaziada, paramos aqui. Renato parou ali dentro. Renato parou para ir no restaurante. Mano, coloquei numa vaga que o coronário pagou a pau para mim. Mano, olha essa vaguinha na rua que ela achou. Não, o coronário falou, mano, se eu tivesse com o meu carro eu não colocarei meu carro aqui. A gente tava apertado que tava. Eu nem tentava, né? Eu nem tentava porque eu já sei que não ia dar certo. Foi bom, né, meu parceiro? Você é filho do cartão? Você é filhozinho do cartão? Eu tô com seis. Mano... Ô, meu parceiro, você toma conta do meu carro, hein? Ô, você de verdade... Ó, bate aqui. Você toma conta do meu carro? Não deixa ninguém nem chegar perto, beleza? Tô desolindo você, hein? Olha lá, rapaziada, o baguizão ali do lado das duas caminhonetes, pá. Vamos comer. O restaurante é logo virando ali. Chama. Onde você colocou seu carro, Jemim? Lá no canto lá, na curva. Não tá achando vaga, né? Não, tá difícil aqui. Meu amigo do céu, que medo de deixar o carro na rua assim. Mas tá bem cuidado. Deus protege. Amém. Hum. A cidade gosta da gente, mano. Amém. Amém. Agora sim. Alguém beber um álcool e, né? Não der no meio? Aconteceu? Não, tira essa boca. Deus protege. Pode comer tranquilo. Amém. Vamos comer. É aqui? Tá baseadinha. Chegou a comida já. A gente já colocou nos pratos. Vou até comendo já. Mano, tô com tanta fome que até esqueci de gravar, meu parceiro. Tá bom ou não tá? É ótimo. Nervoso, né? Caralho, que bom. Meu amigo. Ó. Uma carninha com queijo. Ó. Bom demais, meu parceiro. Vamos comer aqui. Pedimos um suquinho deles. Chama. Vamos magaiar e depois vamos roletar de novo, meu parceiro. Chama. Vamos ver isso aqui, mano. Essa carninha tá muito boa. Olha. Arroz temperradinho. Cheio de coisa. Boa. Tchau. Beleza. Tchau. 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 Tchau.